Vereadores de Pouso Alegre, no sul de Minas, aprovaram um projeto de lei que proíbe a realização de tatuagens e colocação de piercing com fins estéticos em animais. O projeto prevê sanções ao dono ou responsável pelo animal submetido aos procedimentos. Conforme o autor do projeto, atitudes invasivas como as tatuagens provocam dor e expõem os animais a diversas complicações. Entre elas, riscos durante a sedação e a anestesia, além da possibilidade de reações alérgicas à tinta e ao material utilizado na tatuagem. O procedimento ainda pode causar dermatites, infecções, irritações crônicas. Os piercings, além do risco de inflamações e infecções, tem grande probabilidade de lacerações da pele, principalmente quando os animais prendem o acessório em outros objetos. O projeto agora segue para a sanção do prefeito de Pouso Alegre para se tornar uma lei municipal.